A CIDADE NO BRASIL 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 Da minha casa pra tua É tão perto, é um fogo de terra Da piscina o seu perfume O cheirinho do café Escuto você cantando Com essa voz de mulher Mesmo assim fica tão longe Porque você não me quer Da minha casa pra tua É tão perto, é um fogo de pé Da piscina o seu perfume O cheirinho do café Escuto você cantando Com essa voz de mulher Mesmo assim fica tão longe Porque você não me quer Faz isso não, meu bem Faz isso não Você tão perto de mim Longe do meu coração Faz isso não, meu bem Faz isso não Tenha dó de quem te ama Vem viver essa paixão Da minha casa pra tua É tão perto, é um fogo de pé É tão perto, é um fogo de pé Da piscina o seu perfume O cheirinho do café Escuto você cantando Com essa voz de mulher Mesmo assim fica tão longe Porque você não me quer Da minha casa pra tua É tão perto, é um fogo de pé É tão perto, é um fogo de pé Da piscina o seu perfume O cheirinho do café O cheirinho do café Escuto você cantando Com essa voz de mulher Mesmo assim fica tão longe Porque você não me quer Faz isso não, meu bem Faz isso não Você tão perto de mim Longe do meu coração Faz isso não, meu bem Faz isso não Tenha dó de quem te ama Vem viver essa paixão Vem viver essa paixão Vem viver essa paixão Vem viver essa paixão E aí, rama e capa o Gonzago agora Forró de verdade Todo mundo é do psiu Perguntado pro meu bem Tem um coração padrão Bracinha da pessoa sabia, vem cá também Todo mundo adormeceu Seu, seu, seu É contando por meu bem Seu, seu, seu Tem o coração padrão Bracinha da pessoa sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo E que tanto me aboou Sabia Tu que falas passarinho Sabia Alivia minha dor Tem pena teu Sabia Diz por favor Sabia Tu que tanto andou no mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia Todo mundo adormeceu Seu, seu É contando por meu bem Seu, seu Tem o coração padrão Bracinha da pessoa sabia, vem cá também Todo mundo adormeceu Seu, seu É contando por meu bem Seu, seu Tem o coração padrão Bracinha da pessoa sabia, vem cá também Do que anda pelo mundo Sabia 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 O que fala passarinho Sabia Alivia minha dor Sabia, tem pena ter o amor Tem pena ter o amor Sabia Diz por favor Sabia O que anda no mundo Sabia O que anda meu amor Sabia Sabia Tem a coragem e a coragem Viaja no pau de arara Eu peito Eu peguei Eu peguei Eu peguei Mas aqui cheguei Eu peguei Eu peguei Fazenda Cacimba Nova Foi bonito o seu passado Ainda estás dando a prova Pelo que veja ao seu lado Com o curral grande perdido O galo velho esquecido Pelo soltando o cardimbo Seguindo sem paradeiro A falta de junta de bois Ele levava-me todos Obedecendo ao carreiro Resistente casarão Em que as festas rolavam Quando os vaqueiros gritavam Em corrida de morão O touro feio berrando No tronco do pão fundando Os seus chifres amolando Com maior desespero Com heroísmo tamanho Em defesa do recém Fazendo peito a vaqueiro Fazendo peito a vaqueiro A alegria Faz o seu ser e harmonia Trazendo a felicidade Do sentimento vaqueiro Passando no seu dia Solta um amor E saudade E saudade E saudade Ele adorou Vem, amor, vem cantar Quantas horas estão começando a chorar Deixa a mágoa pra nós dois Que o amor é mais importante a dois Vem, amor, vem cantar Quantas horas estão começando a chorar Deixa a mágoa pra nós dois Que o amor é mais importante a dois Chora, sanfona, chorando e meu peito gemendo Vai machucando e eu de paixão vou morrendo Chora, sanfona, chorando e meu peito gemendo Vai machucando e eu de paixão vou morrendo Quem não conhece essa mágoa não tem o amor Mas quem conhece a tardura só tem que essa dor Vem, amor, vem cantar Pois meus olhos estão começando a chorar Deixa a mágoa pra depois Que o amor é mais importante a dois Vem, amor, vem cantar Pois meus olhos estão começando a chorar Deixa a mágoa pra depois Que o amor é mais importante a dois Chora, sanfona, chorando e meu peito gemendo Vai machucando e eu de paixão vou morrendo Chora, sanfona, chorando e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito gemendo Quem não conhece essa mágoa não tem o amor Mas quem conhece a tardura só tem que essa dor Vai machucando e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito gemendo Belezinha é a flor da maravilha Quem te diz sou eu, maravilha da flor Belezinha é a flor da maravilha Quem te diz sou eu, maravilha da flor Belezinha é a flor da maravilha Quem te diz sou eu, maravilha da flor Belezinha é a flor da maravilha Quem te diz sou eu, maravilha da flor A flor da maravilha toda está em Belezinha Ela é muito gostosa, tão bonita e engraçadinha Quando vê a belezinha Me arrepia os cabelos E aquele desmanteiro Entre ela e ela e eu E Deus vai abençoando Eu e ela e ela e eu Belezinha é a flor da maravilha Quem te diz sou eu, maravilha da flor Belezinha é a flor da maravilha Que te diz sou eu, maravilha da flor A flor da maravilha da flor A flor da maravilha da flor A flor da maravilha da maravilha Ela é tão bonitinha, gostosinha e safadinha Quando vê a belezinha arrepia os cabelos E aquele desmanteiro Entre ela e ela e ela e eu E Deus vai abençoando Eu e ela e ela e eu Eu e ela e eu Fundo furado, não tem o balançado aquele vai e vem Uma mulher de trinta tem o seu molesto Mas não tem o desejo que a de quinze tem Com a menina nova o homem se consagra Não precisa de viagra pra sempre tesão Um velho com setenta anos tira a conclusão E pra cavalo o velho capinou vê a solução Um velho com setenta anos tira a conclusão E pra cavalo o velho capinou vê a solução Dizem que panela velha faz comida boa Uma coroa mexe muito bem Mas foi na minha gata que eu terei a prova Que é a vassoura nova que varre bem Dizem que panela velha faz comida boa Uma coroa mexe muito bem Mas foi na minha gata que eu terei a prova Que é a vassoura nova que varre bem Vai, vai, vassourinha para a minha solidão Vai, vai, meu amor pra dentro do meu coração Vai, vai, vassourinha para a minha desilusão Vai, vai, perto de mim a sala da paixão Vai, vai, vassourinha para a minha solidão Vai, vai, meu amor pra dentro do meu coração Vai, vai, vassourinha para a minha desilusão Vai, vai, perto de mim a sala da paixão Uma redinha velha do fundo furada Não tenho balançada que ele vai bem Uma mulher de trinta tem o seu colês Mas não tenho desejo que a de quinze tem Com uma menina novo o homem se concentra Não precisa de dieta pra sentir tesão Um velho de setenta anos tira a conclusão E pra cavalo o velho que a de mão é a solução Um velho de setenta anos tira a conclusão E pra cavalo o velho que a de mão é a solução Dizem que panela velha faz comida boa Uma coroa mexe muito bem Mas foi pra minha gata que eu terei a prova E a vassoura nova que vai bem Dizem que panela velha faz comida boa Uma coroa mexe muito bem Uma coroa mexe muito bem Mas foi pra minha gata que eu terei a prova E a vassoura nova que vai bem Vai, vai, vassourinha, barra minha solidão Vai, vai, meu amor pra dentro do meu coração Vai, vai, vassourinha, barri a desilusão Vai, 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 vassourinha, barri a desilusão Vai, vai, vassourinha, barri a desilusão Arte culinária é minha negra Cozinha bem pra ninguém botar defeito Todo cozido que ela faz A gente come, come e ainda perde mais A desilusão é minha negra Cozinha bem pra ninguém botar defeito Todo cozido que ela faz A gente come, come e ainda perde mais Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela Do cozido dela E você? Eu gosto do cozido dela 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 Ela é bonitinha Ela é cheirosinha Cozinha bem resolveu me paquerar Quando eu comi do cozido dela Eu caminorei por ela e fui com ela me casar Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela Do cozido dela Eu gosto, gosto do cozido dela 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 Onde é que tava tu? Passei a noite procurando procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Já fui que três de mil Ao nome beijo Mesmo que não seja Beijo de amor Esse sou que... É, Fafá! Que berê ainda Ele é matador Eu quero mesmo Nascar o cano Seu paraibano Estava beijadona e ainda foi Com o pés de frutassar a pano Sopra do pôr, pôrra no computador Morena diz onde é que tu tava Onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tu tava, tu Passei a noite procurando, 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 tu Passei a noite procurando, 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 tu Manda carovando florar na seita É um sinal que a chuva chega no sertão Não dá menina que enjoou da boneca Sinal que o amor já chegou no coração Meia comida nunca mais, sapato baixo Vestido bem sentado nunca mais, vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo, já está pintada Jorando, inspirando, tremendo acordado Pai derrotou a filha doentada Não come, nem estuda, nem dói, nem carada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o votor não examina Chamando o pai de lado, dizendo insulina O mal é da idade, isso é pesadina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mandacaru, mandacaru, mandacaru Mandacaru, mandacaru Mandacaru, mandacaru Quando eu me conto com as garotas do Leblon Chega a ser aquilo bom, aquilo bom, Demiganto com as garotas superpão Chega a ser aquilo bom, aquilo bom, É maricó, é mariquita, é marinhão Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Tem, tem, tem uma moreninha e também uma marrom E uma lolinha sofisticadinha E chega a ser aquilo bom, aquilo bom Aquilo, aquilo, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando chega os domingos Vou correndo pro Leblon Chego na praia, este burro a menina E chega a ser aquilo bom, aquilo bom Aquilo, aquilo, aquilo bom Aquilo, aquilo, aquilo bom Deixa. Aquilo, aquilo bom Aquilo, aquilo bom Aconteça o que aconteça Ninguém vai saber Se for só pela língua Eu não vou perder você Aconteça o que aconteça Ninguém vai saber Se for só pela língua Eu não vou perder você A nossa língua não é só pra fofocar Gostar do céu da boca E sentir bom paladar Não tenha medo, meu bem Não tenha medo Que rola nessa cama Entre nós e quem segredo Não tenha medo, meu bem Não tenha medo Que rola nessa cama Entre nós e quem segredo É a língua de sogra A língua ferina A língua de sogra Que comigo não combina Não tenha medo, meu bem Não tenha medo, meu bem Amor de sogra É a língua de sogra A língua de sogra A língua de sogra Aconteça o que aconteça, ninguém vai saber Se for só pela língua, eu não vou perder você Aconteça o que aconteça, ninguém vai saber Se for só pela língua, eu não vou perder você A nossa língua não é só pra fofocar Coçar o céu da boca e sempre vou paladar Não tenha medo, meu bem, não tenha medo Que rola nessa cama entre nós que tem segredo Não tenha medo, meu bem, não tenha medo Que rola nessa cama entre nós que tem segredo Tem a língua de sogra, a língua ferina A língua de trá que comigo não combina Tem a língua francesa, a língua nordestina Mas eu sou amarrado na língua dessa menina Tem a língua de sogra, a língua fina A língua de trá que comigo não combina Tem a língua francesa, a língua argentina Mas eu sou amarrado na língua dessa menina E aí E aí A língua francesa, a língua francesa A língua francesa, a língua francesa Tô chegando, meu bem, não tenha medo A língua francesa, a língua francesa Tô chegando, meu bem, para ficar com você A língua francesa, a língua francesa Tô chegando, meu bem, para ficar com você Estou de passagem comprado De mal arrumado Deu pra te ver O trem já está partindo Não vejo a hora de beijar você Quero que você me espere Desembarcar naquela estação O desejo de te ver Tô rindo, tá me consumindo De outra paixão Tô chegando, meu bem Para ficar com você Levo uma roda vermelha É a prova do meu bem Tô chegando, meu bem Para ficar com você E dessa vez, para sempre Nunca nós se teremos Convidei a combate sebaxiana Da dança e chá chá no Paraíba Ela veio com uma dança diferente De pula, baque e sol, baque e sol, baque e sol E gritava Ela gritava E saia no meio da brincadeira Baque e sol, baque e sol, baque e sol, baque e sol, baque e sol them E o arco de pisciolone Quando a lama virou pedra E manda caro o seu cu Quando a rima sangue seite Bateu o azazir e voou Foi aí que eu fui-me embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra tu pequenina Paraíba masculina Tu é boa, sim, senhor Paraíba masculina Mui é boa, sim, senhor Quando a lama virou pedra E manda caro o seu cu Quando a rima sangue seite Bateu o azazir e voou Foi aí que eu fui-me embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra tu pequenina Paraíba masculina Mui é boa, sim, senhor Paraíba masculina Mui é boa, sim, senhor Eita, pau-feleiro Que princesa já roubou Eita, paraíba Mui é baixa, sim, senhor Eita, pau-feleiro Meu abado já quebrou Eu te mando um abraço pra tu pequenina Paraíba masculina Mui é boa, sim, senhor Paraíba masculina Mui é boa, sim, senhor Eita, eita Mui é baixa, sim, senhor Eita, eita Mui é baixa, sim, senhor Eita, eita Mui é baixa, sim, senhor 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 Vem morena Vem mais